Presidente, desde ontem repercutiu muito nas redes sociais uma foto que apareceu lá do jogo na ressacada do senhor, na foto dando uma banana, a gente não sabia para onde, em que direção, mas nas redes sociais isso repercutiu como se fosse para a torcida do Flamengo. Queria que o senhor esclarecesse o que aconteceu exatamente, já que isso repercutiu tanto desde ontem. Monique, obrigado pela pergunta, eu já até esclareci, mas isso é sempre bom repisar. Eu sou, antes de tudo, torcedor do Flamengo, muito antes de ser presidente, eu sou torcedor, em 2019 eu vou voltar para a arquibancada. Então, eu jamais daria uma banana para a torcida do Flamengo, estaria dando para mim mesmo. O que aconteceu foi que um torcedor que estava portando uma faixa, hostilizando até o Rodrigo Caetano, chamando ele de um 7-1 e brandindo ali a faixa na minha direção, aí eu fiz um sinal de negativo para ele. E aí ele se exasperou e começou a me ofender, e aí eu realmente tive uma reação que não deveria ter tido, mas que a gente não consegue muitas vezes evitar. Já tinha acontecido comigo naquele jogo da Ponte Preta do ano passado também, que eu acabei tendo uma reação indesejada, mas que às vezes a pessoa, o sangue sobe e a gente acaba tendo uma reação que não seria aquela esperada de um presidente do Flamengo. Se alguém da torcida presente, o que eu não acredito, porque isso aconteceu por volta de 3 horas da tarde, uma hora antes de começar o jogo, e eu continuei ali e a torcida estava ao contrário, me tratando com toda consideração, com todo carinho, vários gritando o meu nome. Mesmo depois que isso aconteceu, continuou a minha interação positiva ali com a torcida. Imagino que ninguém, além da pessoa lá, tenha se sentido ofendido. Mas, se por acaso alguém na torcida ali presente ou fora daquele espaço tenha se sentido ofendido, ou não tenha gostado, eu peço minhas sinceras desculpas. Eu até reconheço que não faz parte da liturgia do cargo de presidente ficar dando banana para torcedor no estádio. Mas, não sei, acho que deve ser a minha origem de arquibancada que, às vezes, me faz pisar na bola desse jeito. Mas, se alguém não gostou, sinceramente, desculpas, eu vou tentar me controlar. Mas, vocês podem ter certeza que, muito antes do presidente, quem está falando aqui é o torcedor do Flamengo, que eu sempre fui e nunca vou deixar de ser. Rodrigo, a gente especula aqui onde o Rodolfo vai entrar na zaga do Flamengo. Falava-se até da possibilidade dele jogar ao lado do Hever. Queria saber se o Flamengo conseguiu avançar em alguma questão na renovação do Hever. Como é que fica essa situação, já que o contrato termina no fim desse dia? A gente consegue, sim. Conseguimos já. A gente está em vias de oficializar a renovação do Hever, que deve ocorrer ainda essa semana, por um prazo também até final de 2019. O nosso trabalho é justamente esse, tentar manter esses atletas que, no nosso entendimento, têm realmente o seu valor, por um prazo razoável. A gente acredita que, quanto menor for a mudança de elenco, com o passar do tempo, tende-se a ter uma equipe cada vez mais forte, um elenco cada vez mais forte. E é nessa filosofia que a gente vai seguir, e já está realmente bastante próximo de a gente poder oficializar a permanência do Hever até o final de 2019, por empréstimo, que fique claro. Boa tarde, Rodrigo. Nessa fase mais turbulenta do time do Flamengo, uma das principais críticas da torcida se voltou para o elenco, porque o elenco seria desequilibrado. Agora, o Flamengo faz algumas contratações, já pegou o Everton, o Rodolfo, o Giovanna também está pronto. Essa é uma avaliação também da diretoria, ou é algo que vocês veem como uma possibilidade acervada pelos resultados? Não, uma coisa é o momento nosso, que não é bom, e que nós temos que trabalhar mesmo, só nós não podemos, isso é o nosso entendimento, é retrocedermos e talvez fazer disso tudo uma terra arrasada. A gente tem as nossas convicções, eu só não vi esse tipo de avaliação, te confesso, de que o elenco foi desequilibrado. Pelo contrário, o que eu vejo é justamente o elenco ser valorizado, como sendo um dos melhores, e não ter ainda dado retorno técnico. Pelo menos eu acredito que é isso que eu venho acompanhando, e que é correto. Nós temos que, na verdade, transformar um elenco de bom nível, que nós entendemos que a gente tem, até com a chegada desses aí, até mesmo de jogadores que ainda não estrearam. Acredito que poucas equipes no futebol brasileiro possuem. Agora, de nada adianta se não transformarmos esse elenco, que não é dito só por nós, por muitos de vocês também, em um time. São duas coisas totalmente distintas. Time esse que no ano passado tinha padrão, tinha uma forma de atuar, dentro e fora de casa, disputou o título brasileiro até o final, e realmente perdemos o que tínhamos de melhor. Cabe a nós aqui, internamente, encontrarmos as soluções, trabalhar muito para retomar isso. E aí retomar essa forma de atuar, retomar esse negócio do time, com a melhoria que nós entendemos que o elenco teve esse ano, é o que nos dá expectativa, e tudo é proporcional. Se existe essa cobrança do torcedor, é porque eles também têm uma expectativa maior do que tinha o ano passado, natural que ocorra. Mas, se eu pudesse fazer aí também mais um apelo, é de que, talvez, o presidente foi muito feliz numa frase, onde ele disse que, no momento que talvez nós menos merecêssemos, ou merecemos, é que nós mais precisamos. E é verdade. Infelizmente, os atletas, que para jogar no Flamengo, têm esse componente do torcedor, tanto a favor como contra. Hoje, o momento é, infelizmente, dessa cobrança, os resultados. Começamos muito mal o brasileiro, mas a gente precisa reverter, precisa reverter quarta, no domingo, e assim por diante, porque a expectativa é alta. A expectativa é que estejamos lá na parte de cima da tabela. E aí, sim, a participação do torcedor é fundamental, porque já ganhou muitos jogos para a gente. Já, muitas vezes, reverteu situações difíceis, e eu tenho certeza que vai fazer novamente. Por favor, uma pergunta para o presidente. Posso só continuar aqui, pegar uma carona aí na resposta do Rodrigo? Essa frase que ele citou aí, só para dar o crédito, eu aprendi com o Felipe Chimenez, que trabalhou aqui com a gente, e eu acho fantástica, realmente. Na hora que a gente menos merece, é a hora que a gente mais precisa. E é isso que está acontecendo agora. Na hora que o time vai mal, é que a gente precisa cada vez mais da nossa torcida. E a torcida é o que a gente tem de mais valioso. Ninguém tem o que a gente tem, ninguém tem a torcida do Flamengo. Se a gente tem o melhor patrocínio, se a gente tem mais receita de patrocínio, é porque a nossa torcida é maior e melhor. Se a gente tem o melhor contrato de televisão, é porque a nossa torcida é que vê o pay-per-view, é a nossa torcida que dá audiência. Se a gente tem a melhor bilheteria, é porque a nossa torcida está lá. Se a gente tem o melhor programa de sócio-torcedor, é porque é sócio, mas é principalmente torcedor. Então, é numa hora dessas, numa hora em que a gente está precisando muito, que o nosso time não está performando, por uma série de razões que a gente está tentando identificar aqui, é a hora que a gente está precisando muito, mas muito mesmo da torcida. Eu queria fazer esse pedido. Mesmo que não seja só em meu nome, não sou eu, são todos aqui que trabalham no Flamengo e trabalhamos para eles, trabalhamos para os torcedores. Boa noite, presidente. Boa noite, Rodrigo. Queria fazer uma pergunta para cada um que está ao vivo. O Rodrigo é o seguinte, Rodrigo. Depois da apresentação do Everton Ribeiro e agora está sendo apresentado o Rodolfo, eu tenho uma informação de que o Gilvânio está chegando ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para assinar com o Flamengo. Queria que você pudesse explicar como estão essas negociações e, se no caso der certo, se encerra com ele. E se você tem de perder algum jogador, o amigo está esperando até negociar algum jogador na janela de transferência para a Europa, ou perdeu, ou você tem interesse que apareça o propósito. E para o presidente, a pergunta é que eu só confirmasse, parece que uma entrevista, eu não ouvi, por isso pergunto, se o senhor deu realmente a respeito, perguntaram da situação do Zé Ricardo, um momento não sendo muito bom, o senhor teria dito que o Zé Ricardo vai até o final do seu mandato, que ele só sairia não por resultados, e sim se ele perdeu o respeito e a confiança dos jogadores no vestiário. Bom, o que eu gostaria mesmo é que o Zé Ricardo extrapolasse o meu mandato e continuasse aqui com o meu sucessor, que batesse o recorde do Cláudio Coutinho e de outros treinadores aí do exterior. Eu acho que ele tem tudo para isso. E realmente é isso, o treinador normalmente só perde condições de continuar quando ele perde a confiança e o respeito do elenco. E eu tenho certeza que isso daí não acontece no Flamengo, porque ele é uma pessoa extremamente querida pelo elenco do Flamengo, e o elenco está com ele e está brigando por ele. Bom, Cícero, tem realmente uma conversa avançada. Vocês sabem muito bem que eu sou extremamente cauteloso, às vezes mal interpretado por conta disso, porque no futebol já se viu muita coisa. Então, para confirmar realmente uma contratação, é somente quando estiver aqui sendo apresentada. Vocês podem ter certeza que todas as pontas já foram amarradas, exame médico e tudo. No caso do Gilvânio, ainda não temos isso. E por não termos, é que eu ainda não posso confirmar, mas também não posso negar que realmente está no estágio avançado. E certamente, se confirmarmos a chegada dele, se encerra, salvo aí alguma necessidade extrema, que eu não vejo no nosso atual elenco, por conta de que temos um elenco no entendimento equilibrado e até em bom número. O que faz com que, se surgir algum tipo de proposta que seja interessante para o clube, sempre será analisada. No princípio, não tivemos. Sei que surgem a cada dia algum tipo de boato, interesse daqui e dali, mas para o Flamengo, sempre que chegou algo concreto, realmente o Flamengo, por obrigação, tem que analisar, tem que avaliar internamente, tem que levar para as outras áreas, inclusive a financeira, para avaliar essa necessidade. Não tivemos nada até agora, mas a janela lá para fora recém está abrindo. Acho que a movimentação recém inicia. Mas a nossa ideia é não trazer mais ninguém, não. Boa noite, presidente. Presidente, boa noite. A torcida está um pouco insatisfeita com o rendimento do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Aqui no protesto que teve, tem um vídeo circulando de um torcedor falando que, se as coisas continuarem desse jeito, o Flamengo vai jogar apenas um jogo na ilha, caso que eles vão fazer a algazarra lá. Você como presidente, como que você vê essa declaração e qual apelo você faz para a torcida que vai na ilha na quarta-feira? Olha, eu só posso classificar essa declaração como, eu espero que tenha sido uma declaração irrefletida, porque ela é claramente irresponsável. Quem promover qualquer tipo de algazarra, de arruaça, com o intuito de prejudicar o Flamengo, porque nós construímos aí, fizemos a reforma lá no estádio da ilha, exatamente para ela ser a casa da nação rubro-negra, para ela ser a casa da torcida, para ela se sentir à vontade e para ela incentivar o nosso time. E nunca para ela vir a prejudicar o Flamengo. Isso daí, realmente, eu ouvi falar realmente sobre essa declaração. Espero que tenha sido um momento de reflexão e que nenhum rubro-negro autêntico pense sequer em fazer alguma coisa que possa prejudicar o Flamengo. Obrigado, presidente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodolfo. Boa noite, pessoal.